Bom meus amigos, nesse vídeo eu quero uma sugestão de vocês, você técnico de ar-condicionado você tem alguma dúvida com ar-condicionado, ar-condicionado mais antigo, ar-condicionado grande, piso do teto então essa semana eu retirei vários aparelhos de uma empresa para fazer limpeza, fazer uma manutenção, uma geral que eles vão revender esses aparelhos, então eu estou com esses aparelhos aqui na oficina eu vou mostrar agora para vocês esses aparelhos, eu quero sugestões, dicas de vídeos para eu trazer aqui para o canal então vamos lá que eu vou mostrar para vocês os aparelhos que eu tenho aqui Bom meus amigos, como eu falei para vocês, aqui eu tenho esses aparelhos aqui então eu vou mostrar para vocês quais são os aparelhos e eu vou aguardar a sugestão de vocês aqui eu tenho dois aparelhos da marca REN, a marca REN de 30.000 BTUs, esses dois aparelhos aqui se vocês têm alguma dúvida ainda a respeito desses aparelhos aqui, estão bem sujos a parte da condensadora o que vocês quisessem saber, vocês deixem nos comentários eu tenho esse aparelho aqui da marca RISENSE, ele é um 18.000 BTUs, deixa eu confirmar aqui não, ele é um 23.000 BTUs, ele é um aparelho bem antigo, a marca RISENSE eu tenho esse aqui também, esse aqui é um piso teto da Carrier, 36.000 BTUs se vocês têm dúvida como proceder fazer limpeza, como desmontar, qualquer desses aparelhos vocês deixem nos comentários também, essa aqui é a condensadora da Carrier, esse aparelho aqui ele é um aparelho monofásico né, ele não é trifásico, eu sei que muito pessoal tem dúvidas no comando desses aparelhos, se você tiver dúvidas deixa aqui embaixo nos comentários também qualquer tipo de dúvidas, que eu vou estar fazendo um vídeo específico e aqui eu tenho esse mesmo aparelho aqui, eu nunca peguei um aparelho igual esse aqui da marca da RISENSE também né, mas ele é menor ó ele é menor, bem interessante, nunca peguei nenhum fazer manutenção desse tamanho aqui dessa marca então tá aí os aparelhos ficam no aguardo com todas as sugestões de vocês para vídeo, para eu trazer aqui para o canal, beleza meus amigos? então meus amigos, esses aí são os aparelhos né, para fazer manutenção para revisar, precisa trocar rolamento, precisa trocar capacitor, o que que for eu vou fazendo esses aparelhos aqui dúvidas, podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar fazendo vídeos beleza? Forte abraço para vocês, fique com Deus e até mais, tchau! E aí E aí E aí